Hoje, bora raspar a traseira dessa Arul T6, montadinha aqui do meu irmão. Hoje, galera do grau, o ruim é que o chão aqui é piso, então vamos ativar o modo Nutella pra essa churrasqueira aqui, barra garupa, não arregaçar o chão, bora colocar um pedaço de câmera. Tá aí o trampo, chama! Bora, Matheus, levanta ele aí e rasca ele, você vai riscar o chão. Vai! Manda, manda, manda! Esquece o freio, esquece o freio, vai! Ah! É, não tá riscando enquanto. Mas bora, tem que mandar raspar essas churrasqueiras. Foi de muita tentativa, vamos ver. Não tira o pé, não tira o pé, vai, vai! Meu Deus do céu, velho! A última, não tira o pé! Pedala, pedala, pedala! Não tira o pé, não tira o pé! Que era ruim do caramba, velho! Acidente, acidente, acidente! Não gravou isso, velho! Ah, desisto! Bom, acho que ferrou. Ah, sai, ó! Tá aprovado, vai! Raspou e não os lanchão, por enquanto. Altidão! Tchau!